Música Ai, ai, crianças, como foram de ano novo? Foi tudo bem? Vocês se divertiram, se assustaram com os fogos, vocês soltaram fogos de artifício? A minha avó soltou fogos de artifício, porque ela gosta muito de soltar. É, minha mãe também, mas, sabe, foi tipo um show de fogos de artifício, foi muito lindo. O meu pai soltou um fogo só, mas daqueles que não faz barulho, pra não assustar os animaizinhos. Foi bem legal. Eu dormi, eu não vi nada. Ah, que legal, então foi divertido, né? Bom, hoje nós vamos apresentar o brinquedo de cada um. Vocês trouxeram o brinquedo? Sim, sim. Eu trouxe o meu peixe favorito. Ele é muito legal, brinco sempre com ele na banheira, na hora de tomar banho. E eu trouxe essa carruagem, pois é a minha favorita, da princesa. Eu trouxe o meu ursinho rosa, porque eu adoro que ele é rosa e é igual a minha blusa, rosa também. Eu adoro. E eu trouxe a minha bonequinha, porque é a minha favorita. Eu sempre durmo com ela, amo demais. Ah, que legal. Muito lindo o brinquedo de vocês. Bom, já que vocês podem brincar hoje bastante, de várias histórias, que tal brincar com os seus brinquedos juntos? É, uma boa ideia. Mas o meu peixe não combina com o seu. É, eu também acho que não. Ninguém vai pegar a minha bonequinha rosa, o meu ursinho. É meu, é meu. Ah, agora você fica aqui, que eu vou lá pegar umas coisinhas pra gente. Hum, você não quer brincar com os outros, Ema? Não, eu tô bem. É, eles vão estragar a minha boneca se eu brincar com eles. Vamos brincar pra lá. Eu vou colocar você num lugar bem alto pra ninguém te pegar. É, devolve. Ah, você que devolve minhas coisas. É, me dá. Você não pode brincar assim. Ó, professora, eles estão brigando. Eles estão brigando. Ah, meu Deus. Não podem. Gente, para com isso. Vocês não podem brigar aqui na escola. Que coisa. Pronto. Ótima ideia. Agora você bem no alto, ninguém vai te pegar. Vai ficar perfeita. Olha, olha, professora. Ela tá batendo nele. Solta, solta o seu amigo agora mesmo. Não pode. Ema, vamos embora, filha? Ah, oi, tudo bem. As coisas estão um pouco caóticas aqui hoje. É, ainda bem que eu vou embora, que eu não quero mais olhar pra sua cara. Vamos, filha, vamos. Nossa, o que está acontecendo aqui? Ainda bem que você veio me pegar, papai. Eu não tô mais contada de ficar nessa escola. Ei, mãe, vamos embora. Oba. Vamos pra casa. Vamos, querida. Ah. E agora que eu cheguei na escola, eu vou ver a minha TV favorita. Eu vou assistir Peppa Pig, mamãe, na televisão. Ah, você e a televisão. É a sua amiga preferida, não é mesmo? Ai, pronto, já cansei. Não aguento mais jogar. Já fiz tudo que eu tinha pra fazer nessa fase. Ei, Júlia, nem pense em assistir televisão, porque agora é minha vez. É, claro que não. Eu tô indo direto assistir televisão, porque agora que vai passar o meu programa favorito. Nada disso. Mãe, é minha vez de assistir televisão. Sai daí, Ema. Ah, droga, ela tá dormindo no sofá todo. Ô, mãe. Mãe, olha, gente, vamos comer o lanche da tarde. Venho. Ah, pelo menos eu vou comer o lanche. Ei, mãe, a Ema vai ficar dormindo lá no sofá? É, mãe. É pra deixar ela dormindo aqui ou ela vai acordar pra tomar lanche? Ah, não. Deixa ela descansar. Depois eu dou alguma coisinha pra ela comer. Vamos, vamos. Vamos, pequeno. Papai vai te levar pra cama. Ah, pai, deixa eu dormir no sofá. Eu tava tirando o cochilinho. Não, é hora de ir pra cama. Vamos dormir. Ah, pai. Primeiro eu vou dar boa noite pra todo mundo. Tá, boa noite pra você, querida. Vamos ficar na caminha quietinho, ok? Já está tarde. Boa noite, girafa. Boa noite, carrinho. Boa noite, boneca. Ué, cadê a minha boneca? Papai, a minha boneca não tá aqui. Ela ficou na escola. Eu preciso voltar. Como que eu vou dormir sem ela, papai? Ela não consegue dormir fora de casa. Ema, de jeito nenhum. Hoje é meu dia de descanso do trabalho. Eu vou assistir televisão, futebol e depois vou dormir cedo. Amanhã eu tenho que acordar cedo. Nada feito. Pode dar um jeito de dormir sem a sua boneca. Ah, não. Pelo amor de Deus, eu não vou na escola agora. Não tem ninguém lá pra abrir a porta. Ah, pai, mas ela não consegue. Ah, então. Agora pelo menos eu vou assistir meu desenho. Ah, tudo bem. Pelo menos a gente concordou em assistir uma coisa igual, né? Bom, crianças, nada disso. Agora é hora do papai ver televisão e eu vou ver o meu futebol. E já que ninguém se importa, eu vou lá pegar a minha boneca. Eu vou me dar um jeito. Eu não vou deixar ela ficar sozinha lá na escola e dormir. Tadinha dela. Ah, que bom. A porta está aberta. Lá vou logo entrando. Ah, bom. Aqui está tudo certo. Tudo fechado. As janelas. Ah, onde será que eu coloquei ela? Ah, lembrei. Eu coloquei ela no lugar bem seguro. Ah, vou ter que ir até lá pegar. Nossa, agora está muito alto. Como será que eu vou pegar? Ah, tudo em paz. Posso ir embora? Ai, ai. Está muito alto. Ai, ai. Eu não consigo pegar. Posso fechar aqui. Amanhã eu volto para dar uma verificada de novo na escola. Ai, finalmente descanso. Óbvio, pequenininha. Eu vou pegar você aí. Oh, mas o que é isso? Uma criança dentro da escola? Ei, ei. Ei, ei. Ai, está muito alto. Ai. Avin, o que você está fazendo na escola essa hora? Eu acabei de entrar aí. Não tinha nenhuma criança. Eu já tranquei. Ah, eu vim pegar a minha boneca. Ela ficou presa aqui na escola. Ah, minha nossa. O que você está fazendo fora da sua casa tão tarde da noite? Bom, acabei de fechar. Vamos, eu te ajudo a levar a sua bonequinha para casa. Muito obrigada. Nossa, eu não saía de casa quando tinha essa idade. É muito tarde. Eu sei, mas eu precisava salvar a minha bonequinha.